Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo.